As vendas do comércio varejista registraram alta de 0,6% em maio. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Na comparação com maio do ano passado, o volume de vendas apresentou variação de 6,2%. No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, as vendas no varejo tiveram alta de 7,4% e nos últimos 12 meses, 9,2%. De acordo com a pesquisa, seis das oito atividades do varejo apresentaram variação positiva. Destaque para a venda de equipamentos e material para escritório e para a venda de tecidos, vestuário e calçados.